Fala galera do Baraka Games, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala é o Drote e hoje aí uma novidade, né, muito importante, muito interessante pra gente, pra mim, pra você, pra todos nós. Então já vai deixando o dedo no like, já se inscreve no canal, comenta aí embaixo, tamo junto. Galera, é o seguinte, o ForteCraft, né, que todo mundo sabe que a gente tava fazendo lives aí e vídeos, ele tava fechado, né, saiu do ar aí pra alguma manutenção, ele tava aberta, né, e ele saiu pra algum tipo de manutenção, alguma coisa sem atualizações, entendeu, ele tá fora do ar. Porém, tem aí um dia, mais ou menos, que quando você vai entrar nele, aparece essa mensagem, GoToDownload. O que que vai lá? HyperDownload, isso aí provavelmente, galera, olha lá, é, por favor, é um update da nova versão, da última versão, né, Então, isso aí, galera, quer dizer que pode ser que tá liberando pra mais celulares, é isso mesmo. E quando você clica aqui, galera, olha, quando você clica aqui, ele abre a página, né, deles lá do ForteCraft e aparece Stay Tuned. Stay Tuned é Fique Ligado. Então, galera, tem que ficar ligado, todo dia eu vou abrir esse jogo pra ver se saiu, porque é muito importante pra mim, não sei pra vocês, o jogo é muito massa, eu gostei da jogabilidade, eu gostei do modo de jogo, Ficou muito bacana, muito legal, tá rodando bem liso, né, no celular, tanto no J7 Pro, quanto no S9 ou no S8. Então, tá muito massa, vale a pena vocês ficarem lá. Aperta lá, vê se apareceu pro seu celular, fica esperando e vamos esperar, né, pra ver quando que vai sair. Provavelmente, velho, eu espero que saia, esse mês não dá, hoje é 29, né, mas eu espero que saia aí daqui nenhuma semana, essa semana, no final de semana, sair pra gente poder jogar, beleza? A gente vai trazer live deles e vídeos, porque o jogo é muito massa. Quem não viu aí, tem duas gameplay no canal aí do Baraka jogando, duas vitórias, eu acho, se não me engano. Tem lives aí, tá gravado aí no canal, vai lá, assiste, o jogo é muito massa, é parecido o Fortnite do PC e o do celular, né. Então, eu curti pra caramba, não sei vocês, o que vocês acharam do jogo? Vocês gostaram? Vocês jogaram? Comenta aí embaixo se você já jogou e o que você achou do jogo, beleza? Se não for inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, tamo junto, até o próximo vídeo, falou, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho